A mão, minha mão não tem nada especial, pelo contrário, é meio pequena, eu tenho um quinto dedo bastante curto, os dedos um pouco grossos, eu acho que é a cabeça que manda na mão, e o ouvido também. E a coisa mais importante para mim é o estudo, o estudo é a coisa mais difícil também, eu acho que é mais fácil tocar do que saber estudar, isso é importantíssimo, é uma coisa que a gente passa a vida inteira aprendendo, e poucos penistas sabem, na verdade.